Salve rapaziada, Janta Pelo Cariçamban da Vale dos Faridões E aqui essa é a minha turma, a família Vale dos Faridões Estamos aqui em Juazeiro, já já começa aqui na Arena Casarão Daqui a pouquinho a gente tá partindo pra Petrolina Isso aí! Alô, Parque Amarivaldo! Tamo chegando, hein? Hashtag vim pro baile viver Vim pro baile Mulheres! Chegou o momento! Não para não! Péssimo! Blanca! 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 Sobe! Blanca! Blanca! Sobe! Blanca! 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 É desse movimento! Agora eu quero ver você fazer essa vez dentro! Bora, meu amor! Blanca! 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 Sobe! Blanca! Sobe! Blanca! Sobe! Blanca! 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 Agora tem sua linda, vai, vai Vai assim, chacun da cabezão Escuta de varedão, crenozinha bem viado Em nossa alma, Jesus é foda Que dançava, escutava o tempo E batia no parede ao pano E almeava, dançava, dançava Que dançava, que dançava Que dançava, vai, Jovem, vai, vai Desce, descanca, do sol Desce, descanca, do sol Desce, descanca, do sol Desce, descanca, do sol Descanca, do sol Adora canca, sensual Desce, descanca, do sol 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL